Em pouco tempo, o povo japonês começou a se alinhar com a minha visão do meu personal bustido. E eu fui aclamado como um moderno samurai, porque eu não tinha nada que deixasse qualquer samurai desapontado. Todo samurai gostaria de ser como eu, como eu gostaria de ser como todo samurai. A gente tinha um bustido com uma moralidade, um respeito, que era completamente alinhado. E as pessoas no Japão têm uma necessidade fundamental de reganhar esse espírito do samurai. Porque depois que eles perderam a guerra, eles abriram as pernas de uma forma humilhante. Eles deixaram que os Estados Unidos viessem e tomassem conta de todos os acervos e culturas. E eles perderam essa identidade. Então, quando eles viram uma pessoa que, através da luta, trouxesse essa ideia de resgate moral, resgate espiritual, de eu ser humilde com o meu oponente, de eu saber perdoar, de eu saber entender, de eu ser sharp na hora de matar, eu mato com eficiência, mas na hora de respeitar, eu também sou respeitado. Ou seja, todas essas coisas alinhavam completamente com a ideia do bustido. Com essa, vamos dizer assim, com esse entendimento, eu transcendi a ser um priest, a simplesmente um entertainment, um lutador, como muitos outros que apareceram pelo Japão. Com essa, vamos dizer assim, com esse entendimento.